A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Christian? Você conhece? Alice. Oi. Tá, tá som. Lembra? Eu era bem tímido naquela época. Agora eu já mudei bastante. Eu tenho até um canal no YouTube agora. O que é isso, filho? Os Burfi? É um avatar. Sou mais tipo... cool. Christian, que lixo é esse aqui? Ah não, cara! Como é que o cara consegue? Você fica com essa palhaçada de YouTube e depois não sabe por que não pega mulher nenhuma. Tudo que eu faço tá errado. Vão descobrir a gente. Descobrir o quê? O que é isso aí, Christian? Aê, mijão! Vem ter uma fralda pro mijão. Com o tempo, eu me tornei um típico loser de filme americano. Que não pertence a nenhuma das panelinhas e nem pega ninguém. Ninguém chega a lugar nenhum se não for meio louco de vez em quando. Cris! Dá pra gente conversar só um minutinho? Óbvio que não. Tá me tirando. Já acabou sua aula. Você quer que eu despedisse meu precioso tempo com você? Tá doidona? É... Isso foi o que eu pensei. Claro, senhora. Sobre o que a senhora quer falar? Nossa, você é igualzinha, Gabi. Só que velha. Você tá mais interessado em ficar com um cara que te dê status do que alguém que te ame de verdade. Idiota! Vem cá. Você perdeu a noção. Vem cá. Você perdeu a noção. Você tomou um soco na aula? É. Porque agora a gente tem aula de MMA na educação física. Tá falando sério que mais de mil pessoas quiseram ver você de mimimi na frente da câmera? A história do loser que virou fenômeno. Acho que a vida de adolescente nunca é algo normal. Alice, e quanto mais normal ela for, mais louca ela é. E aí, meus loucões e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês? Eu fico louco. 12 de janeiro nos cinemas.